Volta a falar sobre política, repercussões após a prisão do ex-ministro Gedel Veira Lima. E o Merval Pereira, nosso comentarista de política, está conosco na linha. Boa tarde, Merval. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Merval, Gedel foi preso preventivamente por tentativa de obstrução de justiça. Isso respinga no presidente Michel Temer. Mas qual é o tamanho desse impacto? Olha, é um impacto muito grande, porque o Gedel fazia parte do núcleo principal do governo Temer e já foi um abalo quando ele teve que sair por causa daquela disputa com o ministro da Cultura da época, o Calero. Era uma discussão sobre um imóvel em Salvador, que ficou muito clara a interferência do Gedel Veira Lima para aprovar uma construção que estava fora dos padrões dos fãs e tal. Foi muito ruim já aquela saída, mas ele continuou atuando como ligação do Temer com o Joesley, com vários outros setores. Então, ele continuava no centro do governo Temer. E a prisão dele é um baque profundo. No Temer é um fato novo que aumenta a dificuldade do Temer e pode influir também no ânimo dos deputados, que vão, nesses próximos dias, poderão ter que votar sobre a aceitação ou não do processo do procurador-geral contra o presidente. Eu acho que vai ser uma situação difícil e um sinal de que o Temer não conta mais com uma força tão grande na Câmara é que a Câmara não consegue fazer as sessões que correm, que tem que correr para dar o tempo da defesa dele. São dez sessões e até agora não conseguiu ter sessão nenhuma no Congresso e tal, na Câmara. Então, isso já pode piorar a situação dele. Quer dizer, já impacta, já influi nessa primeira denúncia de corrupção? Acho que sim. Acho que pode ter um impacto negativo. Enfraquece muito o Temer. Cada fato novo que atinge o entorno do presidente enfraquece. Porque, por exemplo, ele foi preso, o Jardel Veranino, foi preso por causa da delação do Funaro. E o Funaro implica o presidente Temer também. E a possibilidade do Jardel Veranino vier de ir a fazer uma delação premiada também existe. Passa a existir no cenário político. Então, cada fato novo desses prejudica muito. Até porque o nome de Jardel aparece várias vezes, foi citado várias vezes na Lava Jato, né? Exatamente. Ele já estava com algumas acusações contra ele. Agora, preso por obstrução da justiça, mostra que ele estava atuando fortemente, inclusive para tentar impedir a delação do próprio Funaro, que foi quem deu as provas de que o Jardel estava interferindo, né? Então, a situação é muito difícil. Então, quer dizer, quem queria evitar uma delação pode acabar optando pela delação para salvar sua pele. Pois é, exatamente, exatamente. Tá certo, Merval. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.